Os cards lá embaixo acham que tá cara, nem caí. Satisfação rapaziada, seja bem-vindo ao vídeo. Nesse episódio eu vou mostrar alguns momentos da live, então fiquem com o vídeo. Ah, vacilo. Ah, não, 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 não. Vou botar 20 anos, então, então, uns 3 dias. Bem, a gente vai se manter aqui até uns bagulhos em Mardora, mas a gente na tribo, cabuco. 20 presos de meigo, só 2 é meigo. Ah, isso tá boladona. A gente tá... É, tá boladaça aqui, não me responde. Tá deitando autagem aqui na porrada, é. Ah, o pau quebrado, paeta, 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 briga na baixa, paeta. Ela não me obedece, não. Caralho, eu sou um merda, hein. Cheio de... Olha aqui. Espera, precisar de fazer o meu smith. Falando que acontecem essas coisas só comigo, mano. Ela não fica passiva, ela não pousa. A gente não tá me obedecendo, não. Dá, apertou, apertou. Deixa eu ver se eu consegui subir nessa porra. Ah, tô vendo, tô vendo. Caralho, viu, mano. Só chama ela. Aperta vírgula, vírgula. Vírgula, não baga de mão. Ah, meu Deus. Mê, era dano. Era dano, nem fudei ainda. Era dano. Mê, eu tava um pano dano pensando que era... Mê! O pano dano, acho que era speed, né? Ah, velho, velho. Ai, ai. Eu falei, pô, não, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é. É dano. Caralho. É speed, quer dizer, é speed que eu tô upando. Não é dano, não, não, com certeza. Não, não, se fala, tá falado, né? Eu nem questionei muito, não. Tô vendo assim, não. Com certeza isso aqui é speed, hein? Tava vendo, já que tava juntando. Mas já foi 200, tá? Foi quase 300 de dano. Que isso? Você fez isso aqui em dois segundos? Que isso aqui? Não é. Fiz, não. Mas isso aqui é base. Então, velho. Sabe que eu te, que te faz isso um tom. Ah, eu tô com um ovo de liverno aqui, ó, de poison. Já quer chocar? Tem como chocar agora, né? Bora fazer um bagulho aqui pra auxiliar, né? Ah, vem que é fabricato. Deixa eu deixar ele aqui dentro. Pesquisa. Oxi, já tem o gerador aí, os caralhos liberados? Tem tudo liberado aqui, ué. Que isso? Não sabia, não. É que nós tá na Disney, meu filho, que é Bangu. Aí, foda. Tem que ir pro genésio, só pode desbloquear ela. Desbloquear o quê? Ah... Só pode descer aqui em cubito. Precisa não, é só fabricar, ué. Aqui tá, é tudo liberado, gay. É, mano. Ó, acimento. Em grãos. Vê, ó lá. Vai faltar cristal tem. É, vai precisar mais só do... Vou ter que pegar umas pérola, mano, pra fazer eletrônico. Na verdade, nem precisa, né? É só matar. É só pegar polímero. Onde é que tem polímero aqui perto? Cê sabe? Cê sabe? Dá boa noite pro estego aí também. Dá boa noite pro estego aí também. É, você é de estego. O quê? Olha, cê sentei disso, galera. Boa noite aí. Fica com Deus. Dá boa noite pro estego aí também. Caralho. Eu falei estego, mas os caras entendem o estego. Qual é estego? Verdade, verdade, sim. Ai, ai. Deixa eu pegar. Eu vou lá. Vou pegar uns polímeros pra fazer esse egg incubator aí. E com ar também. Mas eu vou fazer esse egg incubator aí melhor. Aí, ó. Tem polímero aqui, ó. Ele já dá o bagulho certinho, hein? Olha os bastão, mano. Ah, esse aqui dá prime, né? Os especialistas não me acusam. Não sei se tô fazendo certo. Não, tô. Certo, não, pera. Vou a bug. Certo, meu. Deixa eu ver. Joguei dois meses solo PVP. Daí conheci o server Apex BR. Daí tem uma tribo com 16 membros. Gastamos 200 euros lá no server comprando dine recursos e tal. Puta, que pariu, 200 euros. Como é que você gasta 10 mil reais assim fácil? Ah, 10 mil. Maluco. Vai que maluco. Isso é doido? Se o 200 euros dá isso não. Mas o 200 euros dá o quê? Deve dar uns... Ah, deve dar uns mil e pouco, viu, mano? Esses 200 euros. Tem porrada até a bancada ali. Vou tirar um pouquinho. Pega, grima. Aí. Deixa eu ver. E os caras chegando lá e perguntando se tem live. Parece que os moleques do Free Fire que já antigamente pedindo um codiguinho. Se tem live. O cara já chega na live e falou, cadê? Cadê? Cadê o ride? Cadê o ride? Não, os caras só vê o bagulho, né? Como? A estampa. Só aí. Aí diz caralho no vídeo, né? O vídeo é ride alofrado. Aí os caras já entram. O que é o farm? Ninguém quer ver o cara farmando, pá. Sofri, né? Mas tem guerreiro que acompanha o bagulho que ele quer. Ah, tem ney que acompanha. Tinha que fazer um meme assim de verdade. Vou lançar um desse. Povo louco pro ride. O cara é maluco, mano. O cara é... O psicopata do ride. Vai entrar na live como, cadê? Cadê o ride? Cadê? 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 Vai raidar ninguém, não? Cadê? 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 Vim pelo ride. Vim pelo ride. Cadê? Ei, cara. Você gosta de ride? Cadê? 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 Cadê o ride? Cadê? Cadê o ride? Cadê? 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 FAKE NEWS. É fake. Não tem ride hoje. Não tem ride hoje. Dá tempo de porra. Viajar. Qual que ele falou, mano? Crystal Island? Crystal Island. Vou dar um passeio lá enquanto você vai fazendo aí. Fechou? Fechou. Ah, mas eu tô no Crystal Island, porra. Ah, não. Nós estamos no The Center. Tô maluco, mano. É muito mapa, Zê. Ficou louco. Esse incubador aqui você vai colocar na onde? No meio, ó. Fech. Vamos dar aquela aqui, ó. Aí no cantinho? Vai. Você vai ficar atrasado pra mim. Aqui. Cadê? Eu lembro que tinha um ovinho aqui. Mano, acho que eu... Que que você vai fazer pra agora aqui, Lian? Cara, eu acho que tipo assim... O bagulho já tá feito agora. Profar. Já tá agitindo os caralho. Ela tá vantagem. Não sei se você quiser deixar pra amanhã. Ah, pelo menos é de boa, mano. Ué. Ué. Pera. Pera. Peguei o ovinho. Pode colocar aí de novo. Tá sem energia. Ah, tá. Tem que ligar aqui, pera. No outro dale. Veja mais. Veja mais. Veja mais. 51, hein? Ah. Que isso? Porreço. Que brilho que foi esse? Fiquei em 5.000 ali. Só fiquei de estação monitorando. Porreço. Porreço. Ah, tá. A gente consegue... É... Controlar a temperatura, né? Tá mudando. Tem que ser pra baixo. 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 Aí sim. Olha lá. O Escrevão que você tava falando antes, mano. Era daqueles números lá. 45, eu acho, né? 35. Sei que você falou. É esses números aqui de cima? É esses números. Não tem que ver. É os de cima. O 51, 14, 35, 1, 49, 49? Ou é esses do lado? Calma. Que que cê tá vendo? Aqui. Deixa eu... Deixa eu dar a Z aqui. Não. É porque tem uns números ali, ó. Olha ali. Tá vendo lá? É Cubation. Cê vai ver embaixo. Cê não tem 51, 14, 35. Tem um salão da vida de 27. É esse aí. Não. O 27. Ah, então é os do lado aqui, então, né? É os dos lados lá. Ah, tá. Ah, não. Ah, sim. Ah, isso é cor. Ah, isso é cor. É esse cor. Ah, mano. Ah, então ele veio mais ou menos, né? 27. Não. Muito bom, mas dá pra... E outro aqui, então, deve ser uma merda. É se tiver um lixo. É se tiver um lixo. É se tiver um lixo. Se tiver um emprose, eu vim aqui com... É. É se tiver um emprose. É se tiver um emprose. Então, uns salves, Luiz Fernando. Agora você vai poder dormir em paz. Eu também. Um salve aí pro Vortex Arc Mobile. Obrigado aí por participar da live, mano. Um salve também pro Einbrock ZK. Um salve pro Ed Jotinha também. E por fim, pro John Arc Mobile. Então esses foram os salves da live. Obrigado e até a próxima. Roberto. Se tighten. Um salve no rímpنico технологíde. Um salve no rímpunico valor minutes ou até o outro," ". Um salve no rímpner situação. Um salve no teatro não hiperouparatively. Um salve no rímpner posible prácticamente. Obrigado.